Tava no fluxo, avistei a novinha no grau Sabe o que ela quer, pau, 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 ela quer pau Ela quer pau, 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 ela quer pau Tava no fluxo, avistei a novinha no grau Sabe o que ela quer, pau, 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 ela quer pau Cacabum, 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 dá na pica, vai na rola menina Cacabum, dá na pica, vai na rola menina Não precisa ficar com pena Porque eu não sou mais moça na hora da puta Pode botar com força Pode botar, pode botar, pode botar com força Vai caralho, mete essa piroca toda Vai caralho, mete essa piroca toda Pode botar, pode botar, pode botar com força Pode botar, pode botar, pode botar com força Tava no fluxo, avistei a novinha no grau Sabe o que ela quer, pau, pau, pau Ela quer pau, 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 pau Ela quer pau, tava no fluxo Avistei a novinha no grau, sabe o que ela quer Pau, 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 ela quer pau Cacabum, 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 cacabum Dá na pica, vai na rola menina Não precisa ficar com pena Porque eu não sou mais moça na hora da puta Pode botar, pode botar, pode botar, pode botar com força Pode botar, pode botar, pode botar com força Vai caralho, mete essa piroca toda Pode botar, pode botar, pode botar com força Pode botar, pode botar, pode botar com força Pode botar, pode botar, pode botar com força Pode botar, pode botar com força Pode botar, pode botar, pode botar com força E aí